O novo Papa será o Papa mais jovem da história? Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Santos Católicos no YouTube. E hoje nós vamos falar sobre um novo Papa. Mas antes de começar, eu peço que deixe seu nome aí nos comentários, para que possamos te cumprimentar, interagir com você e te mandar uma benção especial. Também peço que se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. É de graça, você não paga nada. Também ative o sininho das notificações, porque assim você fica sabendo toda vez que a gente lançar vídeos novos aqui no canal. Dessa forma, você não perde nada do que acontece. Dito isso, vamos começar. Recentemente tem se falado muito sobre a possibilidade de renúncia do Papa Francisco, devido a fragilidade da sua saúde. Muitos acreditam que, caso o Papa de fato renuncie, o seu sucessor virá da nova lista de cardeais que foram nomeados recentemente. Dentre eles, se destaca o cardeal Giorgio Marengo. Nascido na Itália, mas erradicado na Mongólia, Giorgio se tornou o mais jovem cardeal da atualidade, com apenas 48 anos de idade. Numa provável renúncia do Papa Francisco e num hipotético conclave, Giorgio Marengo faz parte dos elegíveis. Mas se ele fosse eleito, seria o Papa mais jovem da história? Na verdade não. O Papa mais jovem que se tem notícia, foi o Papa Bento IX, que muitos historiadores acreditam ter assumido o pontificado com apenas 12 anos de idade, no ano de 1032. Na época, o Papa era eleito por indicação de pessoas que faziam parte da alta sociedade. Mas o Papa mais jovem eleito através de um conclave foi Pio IX, aos 54 anos de idade. Logo, se Giorgio Marengo fosse eleito, ele seria o mais jovem a se tornar Papa através de um conclave. Você acredita que caso o Papa Francisco realmente renuncie, os cardeais possam eleger um jovem Papa para evitar que um terceiro Papa renuncie em um intervalo de tempo pequeno? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Ela é muito importante para nós. Estamos iniciando aqui no canal a Corrente Santa. Essa corrente visa levar a Palavra de Deus para os mais próximos. E para você participar, é só compartilhar este vídeo no WhatsApp, para algum amigo, familiar ou algum grupo que você participa. Não fique fora dessa! E se você chegou até aqui no vídeo, você merece ser presenteado. Estamos disponibilizando agora, de forma totalmente gratuita para você, o nosso livro de orações digital. No livro, você vai encontrar 10 orações poderosas e milagrosas que foram criteriosamente selecionadas para ajudar você e sua família em todos os momentos de dificuldade da sua vida. Para receber o seu, é muito fácil. Basta clicar no link que está na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário desse vídeo. Não esqueça de dar uma olhada no material do nosso parceiro, o Católico Mirim. Ele é o melhor material de catequese infantil que o seu filho poderá ter. O link também está na descrição e nos comentários desse vídeo. Caso tenha gostado desse vídeo e goste de conteúdo católico, considere assistir outros vídeos do canal, como estes que estão aparecendo aí na tela. Muito obrigado e a paz de Cristo!